Bom, ao meu lado a Wendy Verjovski, que é a diretora hoje da WM Trading. A WM Trading, a WM Energy, tem uma especialidade no segmento muito importante da economia do mundo e do país, né Wendy? É, a WM é uma trading company, ou seja, ela trabalha com N segmentos ao longo de norte a sul do Brasil. Dentre os segmentos que a WM atua é o segmento aeronáutico, o segmento de energia, tanto de energia renovável quanto de diesel e gasolina, o segmento de autopeças e cada época tem um segmento que ele cresce, né? Por exemplo, o segmento aeronáutico, ele ficou um bom tempo parado, né? Assim, com as vendas no nível bem baixo. Por que isso? Chega aqui, Wendy, chega aqui pertinho, vamos falar com a Wendy aqui, porque quando a gente tem uma líder mulher como a Wendy, bonita, com esses olhos maravilhosos, à frente de um negócio que ela acabou de me contar, que ela que desenvolveu, que ela fundou, a gente fica muito curioso e eu espero que os nossos telespectadores também fiquem, principalmente na área que vocês atuam, que é a área de energia e na área de aviação, né Wendy? E por incrível que pareça, com a crise do Covid que a gente está presenciando, alguns segmentos, eles tiveram um aumento da demanda considerável e o segmento aeronáutico é um dos segmentos que hoje em dia você busca uma aeronave e você está difícil, né? Então, como a gente trabalha em N segmentos da região norte, desde o Amazonas até a região sul do Rio Grande do Sul, nós temos 17 filiais que é com o objetivo de oferecer as maiores facilidades logísticas, nós temos 7 benefícios fiscais, é uma empresa que tem ISO 9001, certificação de ISO 9001, temos auditoria de compliance, LGBT, ou seja, para garantir que os nossos clientes tenham uma estabilidade nas operações, que o processo de importação, como é multifatorial, tem muitos agentes envolvidos e com isso a gente faz toda a gestão, a gente faz compra e venda, a gente presta serviço e estamos aqui no mercado para facilitar a aquisição de produtos, de máquinas e equipamentos, também máquinas e equipamentos, aeronaves e todo tipo de bens e produtos. Muito bem, vamos deixar aqui o QR Code que está aparecendo aqui, WM Trading, né? E, Wendi, é um prazer ter falado com você aqui, com os nossos telespectadores. O prazer é todo nosso, estamos à disposição. Obrigado. Otávio Neto, ON na TV, um oferecimento, Radit Plastics.